Gostaria inicialmente de agradecer a lembrança, como liderança regional, agradecendo a Folha do Nordeste, a ENG, toda a imprensa, em especial a comunidade capomunitense, que tem me apoiado, enquanto secretário de administração, toda a minha equipe de trabalho, o prefeito Felipe, dizer que para mim é uma satisfação muito grande, é uma sensação de dever cumprido, mas acima de tudo um compromisso de cada vez estar fazendo mais para o Capomunito, agradecer a minha família que me apoia todos os dias, e dizer que eu acho que a gente, tendo vontade e buscando sempre o rumo certo, dentro da honestidade, as coisas acontecem com naturalidade. Um grande abraço a todos.